Você aí que acompanha a programação do SBT, em algum momento já deve ter se perguntado Tá, mas o que é o Tela 2? Eu vim te contar, nós somos a primeira e única plataforma de streaming no interior paulista. Nós somos tipo aquela famosa lá, sabe? Na nossa plataforma você encontra conteúdos originais, como programas, documentários e séries. Então acesse e tenha um mundo de possibilidades. Obrigado.